Paraíso natural, santuário ecológico. Essas expressões são insuficientes para descrever a beleza do arquipélago de Fernando de Noronha, na costa nordeste do Brasil. Ele é formado por 21 ilhas, ilhotas e rochedos que atraem visitantes do mundo inteiro. Descoberto em 1503 por Américo Vespúcio, o arquipélago foi presenteado pelo rei de Portugal ao nobre Dom Fernão de Noronha, mudando para Fernando de Noronha séculos mais tarde. Depois de um período de abandono e invasões, em 1737, os portugueses retomaram a posse do arquipélago. Por quase dois séculos, Noronha foi uma colônia penal, famosa pela crueldade. Em seguida, por 45 anos, o arquipélago foi administrado pelos militares, até que em 1988, passou a integrar o estado de Pernambuco e foi declarado parque nacional. Foram criadas leis para a preservação ambiental e controle do turismo. A flora e a fauna da região são riquíssimas, com várias espécies endêmicas. Em suas águas, nadam os alegres golfinhos rotatores. E também os mansos tubarões lambaru. Nas praias, biólogos do Projeto Tamar preservam as cartarugas marinhas. Hoje, a população de Noronha participa desse espírito ecológico e ajuda a orientar os turistas, para que os segredos e belezas do arquipélago continuem a surpreender muitas gerações. Amém. Amém.